Vamos começar o nosso programa hoje entrevistando o doutor Carlos Bastian, ele é cirurgião do aparelho digestivo. Gente, olha, além dos idosos, obesos, pacientes com doenças cardiovasculares e diabéticos, pessoas com síndrome metabólica fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus. A síndrome se caracteriza por diversos fatores, entre eles, nível elevado de açúcar no sangue, excesso de gordura corporal em torno da cintura, pressão alta, triglicerídeos elevados, níveis de colesterol anormais. E é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com o médico Carlos Bastian, que eu dou uma boa noite agradecendo a participação no programa. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Carla. Obrigado pelo convite. É um prazer. Doutor, explica pra gente o que é a síndrome metabólica. É, você já resumiu um pouquinho aí, né, mais ou menos isso que você falou mesmo. Síndrome metabólica constitui um conjunto de fatores de risco que, quando presentes, aumentam a probabilidade do indivíduo desenvolver doenças cardiovasculares, como infartos e derrames, bem como aumentam a probabilidade dessa pessoa vir a desenvolver diabetes no futuro. E quais são esses fatores? É isso aí que você mencionou. É o açúcar elevado, a glicemia acima de 100, né? O HADL, que é o dito colesterol bom baixo. A presença de obesidade visceral, que é aquela famosa barriguinha. E os triglicerídeos elevados e a presença de hipertensão. São cinco critérios. Você não precisa ter os cinco pra ser caracterizado como sendo portador da síndrome. Se você tem três desses cinco, a gente já pode fechar esse diagnóstico de síndrome metabólica. E o que a gente tem notado é que, ao longo desses últimos meses aí, em virtude da pandemia, a gente tem percebido que não só esses casos aí que você citou, da obesidade, do diabetes, cardiopatas são pacientes que têm desfechos piores com o COVID, pacientes portadores de síndrome metabólica também. Ou seja, ela caracteriza-se, sim, por uma comorbidade mesmo para a COVID-19. A gente precisa atentar a nossa população aos cuidados que todos nós devemos ter com a nossa saúde, com a nossa alimentação. E a gente tem que entender também, né, doutor, cada vez mais a gente precisa estar falando isso para as pessoas, porque nós estamos, sim, atravessando ainda a pandemia, não acabou. Então, as pessoas precisam ter essa consciência e essa consciência realmente da gula, do que comer, de que forma deve se alimentar, porque tudo isso pode ser muito prejudicial, inclusive ser um fator muito perigoso para quem tiver aí a COVID-19. Sem sombra de dúvida. E o importante é esse detalhe aí também que você levantou. Muitos dos pacientes que têm síndrome metabólica não fazem nem ideia que tem essa condição. Então, qual é uma dica, né? Se você está um pouquinho acima do peso, tem uma barriguinha, às vezes convém já fazer uma avaliação com um médico, um clínico geral, pode ser, né? E para fazer alguns exames, fazer um exame físico detalhado, porque assim a gente já tem algumas pistas se o indivíduo já pode ter essa síndrome. Minha síndrome metabólica afeta em torno de 30, 35% da população. Então, é bastante gente. O senhor falou, inclusive, com relação ao excesso de açúcar, né? Como o excesso do açúcar no sangue, ele pode ser prejudicial, hein, doutor? Uma característica incomum que os pacientes de síndrome metabólica, obesidade e diabetes têm é uma coisa que a gente chama de resistência à insulina. Ou seja, esses indivíduos têm esse hormônio elevado no sangue, a insulina, mas ela não age de forma adequada porque as células dessa pessoa se tornaram resistentes. Então, frequentemente, é o que a gente caracteriza, às vezes, como pré-diabetes. Aquele indivíduo que faz uma glicemia e está em 110, 105 e, às vezes, ele recebe esse diagnóstico de pré-diabetes. Esses pacientes, o que eles têm em comum, a obesidade, o diabetes, a síndrome metabólica, é um processo de inflamação crônica. O paciente obeso, por exemplo, ele está sempre com uma pequena inflamação. Então, quando ele pega o Covid, acaba fazendo o coronavírus com essa reação inflamável que o paciente já tem e acaba fazendo uma reação muito exacerbada que, às vezes, é difícil controlar. Inclusive, tem alguns telespectadores que estão mandando mensagens aqui para o nosso programa, né? Você aí que está nos assistindo, pode participar, 994-11-7777. E tem muitas pessoas aqui que estão me perguntando sobre o perigo desse excesso também de gordura no organismo, né? Isso. A gordura que preocupa é essa gordura que se acumula em torno da cintura, como você bem frisou ali. O que a gente chama de gordura visceral ou obesidade visceral. É isso que provoca esse processo inflamatório crônico e isso é um tremendo fator de risco para ter doenças cardiovasculares, para infartar, para ter derrames. E esses pacientes, eles são os pacientes que têm uma probabilidade consideravelmente maior de vir a desenvolver diabetes no futuro. O indivíduo, ele não vira diabético do dia para a noite. Ele vai demonstrando diversos sinais e diversas alterações durante a vida dele que sugerem que ele está se desenvolvendo o que a gente chama de resistência à insulina. Então, e o importante é que quanto mais cedo isso é diagnosticado, mais fácil ele reverter. E é claro que a mudança, a base da mudança, ela é feita através de mudança de hábitos e da alimentação. Doutor, interessante, eu estou recebendo algumas mensagens aqui de telespectadores e teve uma aqui que chamou bastante a minha atenção, foi com relação à gordura visceral mesmo na barriga. Inclusive, uma pessoa disse assim, Carla, eu sou uma pessoa magra, mas a gordura visceral ali na barriga, eu percebo que eu não estou engordando, porém a minha barriga está crescendo muito. Isso é perigoso, doutor? É, bastante. Paciente, que a gente fala, paciente portador de síndrome metabólica, não tem noção que tem. É isso aí, esse vírus que às vezes tem uma barriguinha, às vezes ele já tem uma pressão alta, mas que não foi diagnosticada, e a glipose às vezes já está um pouquinho alterada, os triglicerídeos estão altos. Então, isso sim, é um tremendo fator de risco para o indivíduo desenvolver doenças cardiovasculares, para ter diabetes no futuro, a gente sabe que síndrome metabólica está associada a outras condições, como esteatose hepática, aumenta a probabilidade de ter alguns tipos de câncer, então, sim, é um tremendo fator de risco. Inclusive, estão pedindo para o senhor falar um pouquinho mais a respeito da questão da pressão alta. Como identificar que você está com a pressão alta? A pressão alta, o grande problema dela é que a maioria das vezes ela não dá sintomas, né? O indivíduo está sentindo absolutamente nada e, às vezes, a pressão pode estar alta. Às vezes, uma dor de cabeça de início recente pode ser um indicativo, mas, na grande maioria das vezes, o indivíduo não vai sentir nada. Então, convém ele, eventualmente, passar por exames periódicos, medir sua pressão, e, em qualquer sinal que a pressão realmente esteja alterando um pouco, é um motivo para abrir o olho e procurar um médico para fazer uma avaliação, porque são fatores reversíveis, né? E a gente está vendo aí do COVID que, normalmente, os pacientes que têm desfechos desfavoráveis são esses pacientes que têm comorbidades. A síndrome metabólica nada mais é do que um conjunto de fatores de risco. Então, é aquele paciente, às vezes, que é hipertenso e não sabe, o paciente que tem essa obesidade visceral, tem essa barriguinha, né? É um paciente que já tem a glicose, o açúcar no sangue, ali no limite. Então, tudo isso é fator de risco, sim. Até porque, nesse momento, doutor, a gente vê e a gente está vendo o quanto pessoas mais jovens estão perdendo a vida pela COVID-19. E eu acredito que, como a gente está falando sobre esse assunto aqui, e vocês que trabalham com a medicina no dia a dia, estão enfrentando aí, estão vendo os números e como está acontecendo tudo isso, às vezes, é surpresa para a gente, de repente, uma pessoa que a gente conhece e que, aparentemente, apresentava-se como se tivesse uma saúde tudo em dia. Então, a nossa preocupação aqui no canal Saúde, exatamente para a gente falar sobre isso, é exatamente para chamar a atenção da população, porque, muitas vezes, a gente acha que está tudo bem, né? Ah, não, eu sou extremamente saudável, eu não tenho nada. Às vezes, você está com uma pressão alta, você não sabe. Então, você está com um problema até de diabetes, você não sabe. Então, às vezes, é algo que está acontecendo com você, silencioso, que você não sabe. Por quê? Porque você não se cuida. Então, eu sempre falo aqui, doutor, e eu venho falando isso há quase 13 anos, desde que a gente iniciou esse programa Canal Saúde aqui, que foi pioneiro aqui na TV Meio Norte, quando a gente já pensava no cuidado das pessoas, a saúde das pessoas, que é o bem mais importante que a gente tem na vida, exatamente porque a gente sempre teve essa cultura aqui no nosso programa e a gente vem passando isso ao longo desses anos, o quanto é importante a prevenção, o quanto é importante a gente fazer um check-up, nem que seja pelo menos uma vez por ano, não é, doutor? E quando eu falo isso, eu não falo só da questão das mulheres, porque nós, mulheres, acabamos nos cuidando mais, fazendo a prevenção muito mais, e os homens meio que só vão ao médico se adoecem. E eu sempre trago aqui essa reflexão para as pessoas, não procura o médico só quando você adoece. É muito mais fácil você encontrar e descobrir, inclusive, algumas doenças como o câncer, por exemplo, se você faz pelo menos um check-up, não é, doutor? Inclusive, em meio a essa pandemia que a gente está enfrentando, é importante a gente estar se protegendo, é importante a gente estar vendo como é que estão os nossos níveis. Eu vi que é importante a gente ver também a questão do colesterol, dos triglicerídeos, então, assim, são exames, é uma postura que a gente deve tomar com relação à nossa saúde mesmo, ao cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida e com a nossa saúde. Prevenir é sempre a melhor solução, não é, doutor? Não tem dúvida, cara. Esses exames que você citou são exames de fácil realização, exames baratos e que já podem dar uma ideia de como está a saúde metabólica do indivíduo, né? Alguns anos atrás saiu uma pesquisa dizendo que, nos Estados Unidos, dizendo que 12, somente 12% da população era considerada metabolicamente saudável, né? Então, você vê, muita gente, às vezes, está achando que está bem de saúde, mas, às vezes, não está. Então, às vezes, é bom ir dar uma conferida a isso, né, com o seu médico de confiança, fazer alguns exames. Às vezes, o médico, só olhando para você, ele vai dizer, olha, tua barriguinha está um pouquinho acima, você está um pouquinho acima do peso. E o importante é que essas condições, como você falou, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, o mais fácil é de reverter. Com certeza, prevenir é sempre a melhor solução. Muito obrigada, viu, doutor? Foi ótimo a gente poder conversar aqui, a gente ter esse papo, inclusive, essa reflexão para os telespectadores que estão assistindo o nosso programa, que é de soma importância para todo mundo se cuidar. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Olha, a gente, inclusive, está falando aqui, né, na nossa entrevista, a importância de fazer exames.